Muito bem, já voltamos com o Luizinho em defesa do cidadão. Luizinho, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Hoje, vamos para o Monte Verde. Bairro Monte Verde, que tem uma audiência muito grande do Balanço Geral e também da Regional. Boa, com você agora. Boa tarde, Polito. Boa tarde, amigos da RIC TV Record. Um bom almoço para todo mundo, um excelente segunda-feira. Boa semana. Um excelente almoço para todo mundo. O abraço de hoje vai exatamente para a minha amiga Elieta Nunes. Aqui de Floripa, do bairro Monte Verde, sempre assistindo defesa do cidadão. E falando em Monte Verde, estivemos lá conferindo uma situação que se mantém faz tempo. A Praça Osni Ferreira, bem no coração do bairro, tem um parquinho abandonado. Que pena. O único parquinho para as crianças que continua abandonado há anos, desde a época da administração Dário Berger. Os pais ficam sem opção de levar as crianças que precisam se deslocar para outros locais. Até porque o parquinho oferece perigo às crianças. Vamos à reportagem. Aqui na Pracinha Osni Ferreira, a situação dos brinquedos é muito precária. Olha só, aqui oferecendo risco. Olha aí, olha aí. Olha a situação disso aqui, que perigo. Olha só. Um negócio difícil de alguma criança brincar aqui. Olha só aí, tudo quebrado. Olha a cerca, né? Aqui na Pracinha Osni Ferreira, no Monte Verde, precisa de uma ação da Prefeitura Municipal de Floripa. Não pode permanecer assim. Priscila, você é moradora aqui do Monte Verde, quanto tempo? Há mais de 25 anos. E essa pracinha aqui é o local onde as famílias gostam de se encontrar? Sim, bastante. A quantidade de criança é enorme e a faixa etária de 5 anos para baixo frequenta bastante aqui o parquinho. E eu percebi que agora o movimento diminuiu devido à falta de manutenção e o risco que oferece. Aqui na Pracinha Osni Ferreira, um lugar que todas as famílias vêm buscar um pouco de desconforto, de encontração, de divertimento, as crianças, né? Tem essa quadrinha de futebol suíço. É um lugar que os moradores do Monte Verde realmente procuram. Mas, para as crianças, a coisa está difícil. Olhem só, o balanço ali onde está o cachorro não está dando para usar, porque está todo prejudicado. As sequinhas estão todas... Olha só, como é que esse brinquedo aqui vai prosperar, né? Então, toda essa situação do parquinho é uma reivindicação dos moradores do Monte Verde para resolver de uma vez. O lugar é tão bonito, o bairro é tão bom aqui no Monte Verde, mas as crianças estão sendo prejudicadas. A Prefeitura de Floripa, em nota, diz que a Praça Osni Ferreira é uma das cinco praças que, localizadas no Monte Verde ali, receberão a revitalização pelo programa Praça Viva da Prefeitura de Floripa. Os moradores aguardam com uma grande ansiedade. Criança não vota, né? Criança não vota, daí dá nisso, mas pai vota, hein? Na sexta-feira eu falei aqui sobre a contratação dos operários da obra do Contorno Viário. Lembram? A informação que o gestor da obra me passou era que os operários eram peões de trechos vindos de outro Estado. Agora eles estão corrigindo, dizendo que 72% das vagas foram preenchidas com operários da região. Eu tenho lá minhas dúvidas. Uma empresa que há 12 anos nos enrola com essa obra do Contorno, tenho minhas dúvidas. Mas tudo bem, vou colocar o que eles me mandaram. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta, Paulinho. E como adianta? Pai vota, né? Pai vota. Pai vota. Pai vota. Quem me disse, ó, pai vota. Eu falei criança não vota. Mas pai vota. Pai vota. Principalmente quem tem o espirralinho. Como você. Pô, temos que melhorar os parquinhos, de verdade. Tem, tem. Colocar aqueles de plástico, que são muito mais duráveis, resistem ao tempo e são mais seguros também. Tenho certeza que o prefeito Jean vai fazer a gente tocar o sino aqui de novo. Pô, um abraço. Obrigado, Luizinho. Até amanhã.